Zanilton Santos Eu vou te esquecer Você pode apostar Sei que na vida tudo passa Tempo conseguiu apagar Quem gosta por dois Badece por três Eu te avisei Mas de uma vez Você não quis me escutar Eu não vou mais correr Atrás de você Já sofri demais Eu já chorei pra valer Hoje estou sozinho Sentindo sua falta Mas foi melhor assim O seu desprezo Que me fez entender Eu não preciso De você pra viver Segue sua estrada Segue seu caminho Que eu já vou te esquecer Eu vou te esquecer Você pode apostar Sei que na vida tudo passa Tempo conseguiu apagar Quem gosta por dois Quem gosta por dois Badece por três Eu te avisei Mas de uma vez Você não quis me escutar Eu não vou mais correr Atrás de você Já sofri demais Eu já chorei pra valer Hoje estou sozinho Sentindo sua falta Mas foi melhor assim O seu desprezo Que me fez entender Eu não preciso De você pra viver Segue sua estrada Segue seu caminho Que eu já vou te esquecer Agora só quem sabe canta Comigo ação Eu não vou mais Já sofri demais E aí? Sentindo sua falta Mas foi melhor assim Vocês O seu desprezo Que me fez entender Eu não preciso Eu preciso de você Pra viver Segue sua estrada Segue seu caminho Eu já vou te esquecer Uh, oh, 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 oh Música Escreve seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vê E no meu guarda-roupa só tem foto sua Fico imaginando você toda nua Só eu e você Sem você não tem alegria Só vejo escuridão ou beijar luz do dia Só quero você Fico aqui sofrendo no triste abandono Fico aborrecido feito um cão sem dono Minha dor é você E você não percebe E finge que não vê Eu estou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabela, perdoa Isabela, perdoa Vamos viver numa boa Isabela, numa boa Numa boa Se você ama, perdoa Isabela, perdoa Isabela, perdoa Vamos viver numa boa Isabela, numa boa Uma boa Escreve seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vê E no meu guarda-roupa só tem foto sua Fico imaginando você toda nua Só eu e você Sem você não tem alegria Só beijo escuridão, beijo a luz do dia Só quero você Fico aqui sofrendo no triste abandono Fico aborrecido feito um cão sem dono Minha dor é você E você não percebe E finge que não vê Eu estou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama perdoa Isabela perdoa Isabela perdoa Vamos viver numa boa Isabela uma boa Numa boa Se você ama perdoa, Isabela perdoa, Isabela perdoa Vamos viver numa boa, Isabela numa boa, uma boa Se você ama perdoa, Isabela perdoa, Isabela perdoa Vamos viver numa boa, Isabela numa boa, uma boa Se você ama perdoa, Isabela perdoa, Isabela perdoa Vamos viver numa força, numa porra, numa boa O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua E você não tem pra dar Eu sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora 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 Buscar o que eu não tinha em outros braços, Tu indo embora, um abraço, tem alguém a me esperar. Zanilton Santos, Zanilton Santos. Mola teu corpo no meu, que a noite tá gelada, O dia já vivido, é de madrugada. Sei que muitas vezes eu te deixo sem graça, Mas eu nunca sei, tudo que se passa. Quero fazer parte desse sonho seu, Ser sua canção e nunca o seu adeus. Chega de lutar contra o meu coração, E hoje tenho uma preocupação, que é você. Chega de lutar contra o meu coração, E hoje tenho uma preocupação, que é você. A gente andou muito tempo aqui nessa estrada, Numa profissão, tão desesperada. Não sei que muitas vezes eu te deixo sem graça, Mas eu nunca sei, tudo que se passa. Quero fazer parte desse sonho seu, Eu fiz sua canção e nunca o seu adeus. Chega de lutar contra o meu coração, E hoje tenho uma preocupação, que é você. Chega de lutar contra o meu coração, E hoje tenho uma preocupação, que é você. Cora o seu corpo no meu, E a noite tá gelada, O dia já vem vindo, é de madrugada Sei que muitas vezes eu te deixo sem graça Mas eu nunca sei, tudo que se passa Quero fazer parte desse sonho seu Ser sua canção e nunca o seu adeus Chega de lutar contra o meu coração E hoje tenho uma preocupação, que é você Chega de lutar contra o meu coração E hoje tenho uma preocupação, que é você A gente andou muito tempo afim nessa estrada Numa profissão tão desesperada Eu sei que muitas vezes eu te deixo sem graça Mas eu nunca sei, tudo que se passa Quero fazer parte desse sonho seu Ser sua canção e nunca o seu adeus Chega de lutar contra o meu coração E hoje tenho uma preocupação, que é você Chega de lutar contra o meu coração E hoje tenho uma preocupação, que é você Música Antes de você aparecer, tudo parece tão perdido Mas é só você chegar, foi tudo resolvido E o que era solidão, se transformou em alegria Eu esqueço meus problemas, quando estou na sua companhia Como sempre que é tudo maço assim Fica difícil até de esconder Porque me sinto dono do mundo Quando estou com você Eu tô falando é de beber Bora viritar, pra ficar melhor só se for o pé em bala Eu tô falando é de beber Que enchei a cara, beber por tudo e amanhã Eu não lembro tanto, tô falando é de beber Bora viritar, pra ficar melhor só se for o pé em bala Eu tô falando é de beber Quem enchei a cara, beber por tudo e amanhã Eu não lembro tanto, tô falando é de beber Antes de você aparecer, tudo parece tão perdido Mas é só você chegar, foi tudo resolvido E o que era solidão, se transformou em alegria Eu esqueço meus problemas, quando estou na sua companhia Como sempre que é tudo maço assim Fica difícil até de esconder Porque me sinto dono do mundo Quando estou com você Eu tô falando é de beber Bora viritar, pra ficar melhor só se for o pé em bala Eu tô falando é de beber Que enchei a cara, beber por tudo e amanhã Eu não lembro tanto, tô falando é de beber Bora viritar, pra ficar melhor só se for o pé em bala Eu tô falando é de beber Que enchei a cara, beber por tudo e amanhã Eu não lembro tanto, tô falando é de beber Bora viritar, pra ficar melhor só se for o pé em bala Eu tô falando é de beber Que enchei a cara, beber por tudo e amanhã Eu não lembro tanto, tô falando é de beber Bora viritar, pra ficar melhor só se for o pé em bala Eu tô falando é de beber Que enchei a cara, beber por tudo e amanhã Eu não lembro nada Música A noite eu imploro, o sopro eu me choro, a falta de você, a falta de você, vem ficar comigo, quem tira desse castigo, e dessa solidão, vem salvar meu coração Música Amor, estou aqui em casa, no mesmo lugar, que a gente se encontrava, pra conversar Música Mas os tempos pra cá, você me abandonou, e nem deixou, seu endereço, meu celular, como vou fazer, pra te encontrar Música 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 Vido quebrado, peito magoado, é assim que eu sinto por você, eu fiz de tudo, te dei o meu mundo, mas você não quis nem saber Música Eu sei que você sente, tudo o que eu sinto por você, então vem, vem fica comigo e deixa de besteira, vamos viver juntos nessa brincadeira, não consigo mais viver longe de ti, Música Oh, 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 oh o meu mundo, mas você não quis nem saber, eu sei que você sente, tudo o que eu sinto por você, então vem, vem ficar comigo e deixa de besteira, vamos viver juntos essa brincadeira, não consigo mais viver longe de ti, pra ficar contigo eu vou até o fim, nosso amor é como cena de novela, um final feliz, eu e você na tela, nosso amor é tudo o que eu sempre quis, estando com você me sinto tão feliz eu me sinto tão feliz bate uma saudade imensa, bate uma carência, uma soltão, e eu sozinho nessa casa, triste amagurado, coração na mão e ainda escuta aquela música que ela só sua numa estação, aí o peito não aguenta com tanta sofrência, meu Deus, eu não aguento não Zanildo Santos Zanildo Santos Eu olho a foto na parede, vejo teu sorriso, você nos meus braços, com tanta paixão, eu olho a novela, os casais se armando na televisão bate uma saudade imensa, bate uma carência, uma soltão, sinto o peito espedaçado, parece que passou uma mala de canhão bate uma saudade imensa, bate uma saudade imensa, bate uma carência, uma soltão, e eu sozinho nessa casa, triste amagurado, coração na mão e ainda escuta aquela música que ela só sua numa estação, aí o peito não aguenta com tanta sofrência, meu Deus bate uma saudade imensa, bate uma carência, uma soltão, e eu sozinho nessa casa, triste amagurado, coração na mão e ainda escuta aquela música que ela só sua numa estação, aí o peito não aguenta com tanta sofrência, meu Deus, eu não aguento não bate uma saudade imensa, bate uma saudade imensa, bate uma carência, uma soltão, sinto o peito espedaçado, parece que passou uma saudade imensa passou uma mala de canhão, bate uma saudade imensa, bate uma carência, uma soltão, e eu sozinho nessa casa, triste amagurado, coração na mão e ainda escuta aquela música que ela só sua numa estação, aí o peito não aguenta com tanta sofrência, meu Deus bate uma saudade imensa, bate uma soltão, e eu sozinho nessa casa, triste amagurado, coração na mão e ainda escuta aquela música que ela só sua numa estação, aí o peito não aguenta com tanta sofrência, meu Deus, eu não aguento não Música Dias atrás Não dá pra esquecer Eu tive uma sorte grande De te conhecer E você tava linda Mas não parei de te olhar E foi recíproco Eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você eu senti uma grande paz Poder um dia Tentar no seu colo e dormir E de cada minuto com você É como se estivéssemos sentado na lua E anjos dizendo pra mim Passa ela feliz Ela é toda sua E você tava linda Mas não parei de te olhar E foi recíproco Eu percebia Queria Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você eu senti uma grande paz Poder um dia Poder um dia Lidar no seu colo e dormir E que cada minuto com você É como se estivéssemos sentado na lua E anjos dizendo pra mim Fazer ela feliz Ela é toda sua Música 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 Eu vou comprar uma cancha de ladinho Vou chamar a Gery Gery pra gente barriar Vem cá, Gery Gery, vamos lá Gery Gery, vem pra cá Gery Gery, eu gosto mesmo é de zoar Eu vou comprar uma cancha de ladinho Vou chamar a Gery Gery pra gente barriar Vem cá, Gery Gery, vamos lá Gery Gery, vem pra cá Gery Gery, eu gosto mesmo é de zoar Gery Gery, é a minha gatinha A Gery Gery gosta mesmo é de zoar A Gery Gery quando toma uma ladinha Fica toda assanhadinha e começa a rebolar A Gery Gery, é a minha gatinha A Gery Gery gosta mesmo é de zoar A Gery Gery quando toma uma ladinha Fica toda assanhadinha e começa a rebolar Vem Gery Gery, vem cá Gery Gery, vem pra cá Gery Gery, vamos botar pra quebrar Vem Gery Gery, vem cá Gery Gery, vamos lá Gery Gery, eu gosto mesmo é de zoar Vem Gery Gery, vem cá Gery Gery, vem pra cá Gery Gery, vamos botar pra quebrar Vem Gery Gery, vem cá Gery Gery, vamos lá Gery Gery, eu gosto mesmo é de zoar Eu vou comprar uma caixa de ladinho e vou chamar a Guere Guere Pra gente parrear, vem cá Guere Guere Vamos lá Guere Guere, vem pra cá Guere Guere Eu gosto mesmo é de zoar, eu vou comprar uma caixa de ladinho e vou chamar a Guere Guere Pra gente parrear, vem cá Guere Guere, vamos lá Guere Guere Vem pra cá Guere Guere, eu gosto mesmo é de zoar Guere Guere, é a minha gatinha, a Guere Guere gosta mesmo é de zoar A Guere Guere quando toma uma ladinha fica toda assanhadinha e começa a rebolar A Guere Guere é a minha gatinha, a Guere Guere gosta mesmo é de zoar A Guere Guere quando toma uma ladinha fica toda assanhadinha e começa a rebolar Vem Guere Guere, vem cá Guere Guere, vem pra cá Guere Guere, vamos bota pra quebrar Vem, Gery, Gery, vem cá, Gery, Gery, vamos lá, Gery, Gery, eu faço mesa de suar Vem, Gery, Gery, vem cá, Gery, Gery, vem pra cá, Gery, Gery, vamos botar pra quebrar Vem, Gery, Gery, vem cá, Gery, Gery, vamos lá, Gery, Gery, eu faço mesa de suar A CIDADE NO BRASIL Ela faz o que você não faz Ela é formada no que você não aprendeu Se você não ficar atenta Ela tá de olho no que é seu Corpo malhado Roupas curtas quase semi-nua Se você brigar e expulsar seu homem Elas não o deixam na rua Elas fazem a nossa cabeça Mexem com o nosso lado bandido E quando a gente se dá conta Já estamos divididos Provou, não se esquece Gruda igual chiclete Amor de pi, piriquete Amor de pi, piriquete Provou, não se esquece Gruda igual chiclete Amor de pi, piriquete Amor de pi, piriquete Ela faz o que você não faz Ela é formada no que você não aprendeu Se você não ficar atenta Ela tá de olho no que é seu Corpo malhado Roupas curtas quase semi-nua Se você brigar e expulsar seu homem Elas não o deixam na rua Elas fazem a nossa cabeça Mexem com o nosso lado bandido E quando a gente se dá conta Já estamos divididos Provou, não se esquece Gruda igual chiclete Amor de pi, piriquete Amor de pi, piriquete Provou, não se esquece Gruda igual chiclete Amor de pi, piriquete Amor de pi, piriquete Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Sozinho num bar Quatro da manhã Bebendo sem ninguém Só vejo os garçons Fechando as mesas Pra ir embora também Sozinho num bar Quatro da manhã Bebendo sem ninguém Só vejo os garçons Fechando as mesas Fechando as mesas Fechando as mesas Pra ir embora também Liguei Ligue em seu celular Ligue em seu celular Tá na caixa Tá na caixa postal Já vai amanhecer Coração tá Meu amor Meu amor Apaixonado Quero te ver Hoje eu bebo por ela Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu choro por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Sozinho num bar Quatro da manhã Quatro da manhã Bebendo sem ninguém Só vejo os garçons Fechando as mesas Pra ir embora também Ligue em seu celular Tá na caixa postal Já vai amanhecer Coração tá Meu amor Apaixonado Quero te ver Hoje eu bebo por ela Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Fala pro papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor Cheguei em casa tá cheirosa Na camada Na cama que me insola Na cama que me insola Quem comanda é você Eu sou só teu embasada Tô topando essa parada Tô todinho pra te ver Fala pro papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor Cheguei em casa tá cheirosa Na cama que me insola Quem comanda é você Eu sou só teu embasada Tô topando essa parada Tô todinho pra te ver Fala pro papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, é, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, é, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer